Na era da globalização, a comunicação social tem extrema importância. A transparência, a palavra de ordem e os meios de comunicação são os olhos da sociedade. O Poder Judiciário se congratula com o Grupo RIC pelos 30 anos e deseja sucesso nos anos que estão por vir. Parabéns! Grupo RIC. 30 anos. Comemorando bodas de pérola com você. Grupo RIC. 30 anos. Comemorando.